Eu tô agarrado aqui no serviço, trabalhando a noite, eu queria tá no fama velho, bebendo todos e tô aqui agarrado velho, eu agradeço a Deus pelo trabalho, tentando cada dia, mas eu queria tá no fama, eu queria tá no fama, oh meu Deus. Tá bravo, tá bravo o cara, calma meu filho, olha sub-zero, tomou, cocão do buchício, venha, levanta, 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 isso e genoia, isso. Meu Deus, velho, esse merda desse sereia. Tomou, olha não tomou não, tomou não, meu Deus, olha isso velho. Não, não pare de apertar não, cara. Olha o descubro. Meu Deus, velho, meu Deus. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Tomou, toma. Tomou. Tomou. Oh. Oh. Não, não, não. Meu Jesus. Cara, deu 5. Dois do neutro ali do nada velho. Como pode, ghost. Como pode cara? meu deus tomou olha o cocão do buchicho vai tomar outro tomou outro cocão do buchicho vai tomar outro velho se levante isso seja cavalo olha aí levanta a alma meu filho tomou tomou é de tomou não tá puro meu irmão aí olha tomou olha não tomou não velho pula isso o cara meteu o grab de novo mano no meio da tela velho meu deus outra vez grab meu deus do céu mano meu deus meu deus do céu mano levanta 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 olha agar assim obrigado muito obrigado e ai mano como não saiu o cocão tomou de novo olho chapelo errei tomou ed tomou ed tomou o capitão é mais cansado que o brasileiro depois de acordar às 6 horas da manhã e chegar às 7 da noite cadê o gears? até porque eu não jogo de gears vou treinar o xangão próximo eu acho o xangão e o Kenshi os dois é difícil meio dificinho vai ver se é um dos dois feiticeiro do buchiche ou cegueta do buchiche paramba o cara não para de apertar também não vei estrombar a Tânia nossa deus é mais porra vei Tânia né Tânia nessa KL é intancável mano os caras só d3 Tarzan d1 Tarzan vamos ver o que vai ser aqui não vem a Tânia nem a Omnimei pelo amor de deus mano pelo amor de deus mano ou o smoke também pelo amor de deus mano bastante episódio da KL do sal aí hein galera pra vocês verem tudo no YouTube na playlist Mortal Kombat 1 KL do sal a série galera perguntando no YouTube cadê a KL do sal do MK11 meu Deus tem quase 30 episódios os cara não vê meu Deus aquele Liu Kang lagado meu Deus do céu é aquele Liu Kang lagado minho identical meu Deus meu Deus e meu Deus é a ai não saiu o chapéu o meu deus levanta olha isso tomou nossa devia ter usado a barra tá bom eu venho pra cima meu deus mas pulem mas pulem gosta em aí eu sei que meu filho ainda foram com de um olha não sai pula mais ai é um serp tá vendo que é um serp meu filho oxi meu deus só vê lá como jogaram de kung lau no canal chegou os boleto final de ano né esse é um terceiro férias coletiva só tristeza olha tem rei o o jesus pra que fazer o ecapsarina mano olha nossa que não é que eu fiz porra maldade point yuragi valeu men pela inscrição gadão mano pula ae ae d2 o kung lau vai 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 tomou lindo ai é um safe tomou não saiu não saiu é venha 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 oxe tá dando te back por aqui meu filho calma 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 o sub zero aí a um brado errei nossa eu não tinha barra morreu 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 foi de vez assista os novos episódios da carne do sal galera morreu